Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, tô fazendo esse vídeo aqui meio de improviso, tá? Não sei nem como é que vai ficar o resultado, tô usando um aparelho celular que já não é lá essas coisas, mas é porque é uma coisa rápida mesmo, tá? Bom, no vídeo anterior, você deve ter visto que a gente tá fazendo e-mails aço, né? A gente tá exigindo do deputado, solicitando ali educadamente que ele devolva 58 mil reais aos cofres públicos por ter utilizado de forma indevida o dinheiro público. Pois é, ele abasteceu veículos no posto de gasolina do tio dele, utilizando a verba indenizatória. Bom, ele não pode fazer isso, tá? Bom, o negócio é o seguinte, o deputado me respondeu, a assessoria do deputado me respondeu e, assim, digamos que explicou. Não justificou, mas explicou. Ele disse o seguinte, que não sabia que o posto de gasolina era do tio dele. Diz também que quando ficou sabendo que o posto era do tio, que ele suspendeu os abastecimentos lá. Resolveu em parte porque pelo menos não está mais cometendo a irregularidade, só que ele cometeu durante vários meses e que juntando aí dá quase 59 mil reais. Então, a gente tem que continuar exigindo que o deputado devolva todo este valor. Bom, eu vou deixar a íntegra, um link pra você ler a íntegra da explicação dele, tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo, ok? Bom, gente, é isso aí. Vamos continuar trabalhando. A Ops não se cansa. Tá chegando o Natal, mas isso não importa. A gente continua trabalhando, ok? É isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê em breve.